Reconhecimento de toda a escola. A professora Soraya ganhou o prêmio Arte na Escola Cidadã. Concorreu com 587 projetos de todo o Brasil. É um projeto, um prêmio a nível nacional e eu fiquei muito feliz quando eu vi que de 587 trabalhos inscritos, a Ezeba foi lembrada como uma prática pedagógica excelente, de qualidade, em arte no Brasil. O trabalho desenvolvido na escola durante o ano passado sensibilizou os alunos. Cada um com um olhar representou a cidade de maneiras diferentes. O projeto Poéticas Urbanas, Cidadão e Cidadania despertou interesse pela rotina e pela história de Uberlândia. Visitas a museus e galerias, pesquisas sobre os artistas. A gente andou pela cidade no ônibus com a professora Soraya e outros professores, onde a gente também conheceu patrimônios históricos, que a gente também usou na cidade. Muitos patrimônios históricos, nas pinturas, em massinha, a gente também usou muito a nossa cidade. Por isso que a gente saiu vendo vários aspectos da nossa cidade. Esta é a terceira vez que a Ezeba é premiada. Os estudantes que participaram do projeto receberam o certificado da escola e o carinho da professora. Além do prêmio nacional, ganharam novos conhecimentos. Aí a gente fez a Igreja do Rosário, a Igreja do Espírito Santo, o mercado municipal.